Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está no nosso Drone da Rufoca Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Para falar de Maicon, gente, é do canal Meu Jeito Maicon de Ser Gente, é quase todo o vídeo do Maicon, tem polêmica, né? Por isso que a gente vem aqui comentar E olha, muitas pessoas falam, né? Que os canais de resenha inventam, falam muita coisa Mas são os próprios inscritos desses canais que muitas das vezes nos procuram para falar de algo que aconteceu E nem a gente reparou quando assistiu o vídeo ou viu um pedacinho ali, né? Do vídeo naquele dia Nesse vídeo de hoje do Maicon, ele estava lá, né? Agindo algumas coisas da carteira de habilitação Porque querendo ou não, né? Ele fica dependente do Rodrigo por conta aí de não poder estar dirigindo Porque está sem a carteira de habilitação Mas, gente, logo no comecinho do vídeo, ele foi tomar café com panetone E não faltou comentários nesse vídeo do Maicon Perguntando se ele parou ali, né? Com o jejum intermitente, gente O Maicon estava bastante focado Muitas pessoas estavam até se inspirando ali no dia a dia dele Vendo ele lá no Instagram, também no canal E tomando coragem para começar a emagrecer Mas, parece, né? Que o Maicon pode ter dado uma parada, né, gente? Eu realmente não faço a mínima ideia Mas teve comentários perguntando se ele já tinha desistido Tudo por conta, né, gente? Porque ele encheu um panetone de açúcar E ainda colocou, gente, é um creme lá de ovo maltine Parecia estar gostoso, gente Não sei, não Mas é aquilo, né, gente? Saúde em primeiro lugar Acho que a pessoa não precisa se privar de comer o que gosta Nem o que tem vontade Mas a saúde realmente tem que vir em primeiro lugar Eu notei que o Maicon, nesse vídeo, está um pouco ofegante, gente Ele já comentou, né, a respeito disso Por conta disso mesmo Que ele começou até a fazer o jejum intermitente Mas não falou mais nada Teve comentário também, gente Sobre a Tuca O porquê que ela não está aparecendo mais nos vídeos Bom, eu vi a Tuca Foi naquele vídeo, né Onde o Maicon passou a virada de ano na praia Junto com a sogra, com a Tuca Né, parece que estava o marido da Tuca também A filha e tudo Só vi ela naquele vídeo, gente Depois eu não vi mais Eu não acompanho o canal do Maicon todos os dias E muito menos no Instagram Mas, gente, é aquilo, né O povo comentou que ela não está querendo aparecer mais E que também Ela, às vezes, pode não estar querendo mais aparecer Por conta de alguns comentários Gente, falando a verdade Nunca vi um comentário negativo em relação à Tuca Ao contrário disso Muitas pessoas até dizendo que ela é muito simpática E que, inclusive, ela deveria abrir até um canal Para poder ensinar, né Receitas aí que ela faz de vez em quando No canal do Maicon Falando também, gente Da viagem, é Parece que o Maicon foi para a praia Agora passar uma semana Ele e a Tuca por lá Eu creio que talvez ela vá aparecer Nesses vídeos da praia, né, gente Pois é E o Rodrigo ficou meio, vamos dizer, dramático, gente Porque o Maicon foi viajar, né Com a irmã dele E ele só vai poder mesmo ir para a praia No fim de semana Ele disse que faz um draminha e tudo Mas que fica feliz Porque o Maicon está indo passear, né Já que o trabalho dele é dentro de casa Com a internet Então ele precisa desanuviar a cabeça Mas eu quero saber, claro A sua opinião Deixe aqui nos comentários E até o próximo vídeo